Eu trouxe a segunda vez que eu vim aqui e eu me lembro... Você pela primeira vez. Você pela primeira vez. Thaís Mota com a gente. Muito obrigado. Dessa vez eu estou sempre muito bem acompanhado e... Grandes músicos dividindo o palco comigo. Aí para esse show especial aqui na Fazenda Vila Forte eu trouxe a Thaís e agora eu vou chamar no palco o meu querido amigo Sérgio Chavazzoli. Obrigada. 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 Sozinho, morena, você nem tem mais vela. Ai, ai, ai meu bem. Fiquei tanto só, mas óbvio de mim Porque estou fechado por amor de você Eu a coisa mais linda desse mundo Meu carinho por você, meu amor tem dó 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 A imbota Certo que tava agora Aplausos Aplausos Aplausos